Fala rapaziada, beleza? Hoje no Top 5 vai ser da montagem até a fisgada com varejão com foco em peixes de couro, no caso pirarara principalmente, vou falar desde a montagem até a briga com o peixe utilizando varejão, tá? Mas já aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos e aciona o sininho pra sempre ter notificações, isso me ajuda muito a produzir mais conteúdo pra vocês e sem mais delongas, Top 5 da montagem até a fisgada com varejão. Vamos começar falando um pouquinho sobre a vara, né? Sobre o varejão em si e um outro quesito importante que é o salva-varas, rapaziada. A vara varejão, o importante é ele ter pelo menos 3 metros e meio pra cima, tá? Quanto maior o varejão que você utilizar, vai ser melhor pra você trabalhar o peixe. Um varejão mais curto, que nem 3 metros e meio, que é o que geralmente eu uso, exige você fazer muita força quando o peixe é grande. Com um varejão maior você tem um controle melhor da briga porque ele vai ter mais campo pra flexionar e você vai conseguir trabalhar o peixe melhor, exigindo menos força de você mesmo, tá? Então, se possível, um varejão de 3 metros e meio pra cima, até 5 metros e 20, vai ficar show de bola pra você trabalhar peixe grande, um varejão resistente. E uma coisa que você não pode esquecer nunca é colocar um salva-varas, rapaziada, porque ele vai pra água mesmo, você não tem drag, não tem frição pra te aliviar em nada. Então, o peixe pegou e correu, vai levar o seu varejão pra água, então tenha amarrado sempre um salva-varo ou uma linha muito grossa pra você poder trazer esse varejão de volta e trabalhar o peixe. Na pescaria com varejão, rapaziada, eu gosto de utilizar linha de 0,80 pra cima, geralmente eu uso linha 1mm, mas você pode usar até linha mais grossa, porque eu vou falar pra vocês, estoura, rapaziada, a linha estoura. Estoura, se passar numa estrutura, tiver uma estrutura perto, vai estourar, porque é muita tensão, como eu falei, é um cabo de guerra, você não tem drag pra aliviar, não tem freio pra aliviar. É o seu braço e a linha tensionada é um cabo de guerra 100%, então eu indico linha 1mm, pode até usar 1,5mm, rapaziada, não tem problema, tá? Mas muito abaixo disso eu não acho interessante pra pescaria de pirarara, porque vai estourar com certeza até com peças pequenas de pirarara, porque é muita força bruta e você não tem como aliviar. Anzol, rapaziada, existem vários anzol bons no mercado de várias marcas, mas no caso do varejão, eu vou bater naquela tecla, você não tem um molinete, não tem uma carretilha pra te aliviar a briga, então assim, você precisa de um anzol realmente muito resistente. Às vezes aquele bom anzol que você usa no equipamento convencional de molinete ou carretilha, no varejão acaba abrindo, tá? Porque não tem como aliviar. Então eu indico pra vocês procurar um anzol Live Bait da Marino, esse anzol é perfeito e não abre nem por uma reza. É um anzol de haste grossa, ele é bom que ele é utilizado pra pescar com jampingigue no mar, pescaria de peixe grande. E aí existe uma gama de tamanhos, você pode comprar uns três tamanhos diferentes pra dimensionar melhor pra isca que você vai utilizar, tá? Mas o Live Bait é o melhor anzol que eu vi até hoje pra se utilizar no varejão. Eu usei anzol muito parrudo e vou falar, abriu. O Live Bait é o único que não abriu até agora comigo, é um anzol realmente excelente pra essa pescaria de muita força. Rapaziada, o varejão te permite utilizar uma gama de iscas, tá? Então você pode utilizar a galva de tilápia, você pode utilizar a massa, você pode utilizar pedaço de piramboia, você pode utilizar ovo, você pode utilizar, vamos lá, um peixinho morto, né? Não vivo, mas um morto dá pra você utilizar, uma tilapinha pisada, vários tipos de iscas. Só que o que eu não aconselho vocês a utilizarem é cabeça de tilápia grande. Por que que eu não aconselho vocês a utilizarem? Porque você não tem como deixar o peixe acomodar direito na boca. Então ele vai pegar essa cabeça e vai sair arrastando. Às vezes ele não vai ter tempo de acomodar direito e você já vai estar pegando o seu varejão pra fisgar ele. Não é aquele na carretilha que você pode dar um tempo pra ele acomodar legal e depois você vai lá e fisga. Então eu não indico você utilizar a cabeça de tilápia grande. Eu acho que é a única restrição que eu vejo no varejão, porque ela realmente é uma isca muito volumosa e às vezes não vai dar tempo. Quer utilizar a cabeça de tilápia? Eu já utilizei e eu vou até gravar um vídeo mostrando como, tá? Mas eu peguei uma cabeça de tilápia mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Mais ou menos desse tamanho e eu cortei ela no meio. Tá? Então era uma cabeça pequena e eu ainda cortei ela no meio. Aí dá jogo, porque ela não tem tanta área que o peixe colocar na boca. Ele vai conseguir colocar tudo na boca de uma vez. Se você usar uma cabeça grande de tilápia, a chance de você não conseguir fisgar a pirarara é muito grande. Rapaziada, a briga com o varejão é o seguinte. Se você passar da angulação, o varejão vai quebrar e não vai ter papo. Então o que eu aconselho pra vocês? Trabalhem agachados, tá? E sempre mantendo a angulação. Quando você agacha, você consegue manter um pouco mais de força. Parece que você fica mais fixo no chão, não te exige tanta força dos braços, sabe? Você pode utilizar o seu corpo pra jogar pra trás, pra brigar com o peixe. Fica um pouco mais fácil de você controlar a briga. Tá? Então sempre agachado. Eu indico você a pescar agachado. No meu caso é assim que eu pesco. Tá? E eu tento não passar o varejão de 45 graus, rapaziada. Se você jogar ele muito pra trás do ombro e o peixe, principalmente a pirarada, der uma corrida, a chance de quebrar o seu varejão é enorme. Tá? Então 45 graus aqui, rapaziada, cansa o peixe. O peixe não vai cansar 100%. Tá? Você acaba tirando o peixe relativamente rápido da água, então ele vai bater um pouco mais fora. Tá? Porque ele vai acabar saindo com gás ainda da água. Tá? Mas o lance da briga é esse, rapaziada. Agora agachado e não passar a vara de 45 graus e não tente o máximo possível não da ponta de vara. Eu sei que às vezes é muito difícil isso não acontecer, porque com peixe grande é eminente, você às vezes não aguenta nos braços e acaba dando ponta de vara. Mas quando você dá ponta de vara aí a chance de estourar a sua linha, principalmente na parte que vem de cima do varejão, é enorme. Então tenta evitar ao máximo dar ponta de vara nessa pescaria. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo de montagem até a fisgata com o varejão. Muita gente perguntou, achei legal trazer esse conteúdo para o canal. E aproveita, se inscreva aqui no canal, curta os vídeos, realmente isso vai ajudar bastante. Eu sei que eu peço isso para vocês e é até chato pedir, mas é porque é isso que faz o canal funcionar. Tamo junto! Beijo a todos e ótimas pescarias! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho